Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. O meu nome é Saramago. Eu, eu sou o sangue deste convento. Sou o povo. Sou os pulmões infectos pela doença do frio, os pés descalços, quebrados num par de anos. Sou autor anónimo. Segundo a tradição, um frado franciscano foi ter com o rei e disse-lhe que ele teria filhos se prometesse a Deus construir na Vila de Máfra um convento dedicado a Santo António. O rei fez a promessa e um facto é que a rainha deu à luz a infância Maria Bárbara e nos anos seguintes outros são filhos. E o convento foi o mesmo construído. O carrego das pedras, o transporte das pedras e dos materiais, como aqueles cintos ali, aqueles sinos que subiam pelo rio Trancão até Santo Antão do Tujal e depois até Máfra. Era um caminho árduo, perigoso, sinuoso. Mas esta pedra, esta maldita pedra, só entre Pêro Pinheiro e Máfra, custar-nos há oito dias completos. Fez o patriarca a benção da pedra observando exatamente as cerimónias segundo o ritual romano. A descoberta e a exploração de minas de ouro e diamantes no Brasil vão dar a Portugal as bases da sua prosperidade. Vão dar a D. João V os meios para afirmar o seu poder absoluto através de uma construção gigantesca e esplendorosa. Fez a pedra esplendamente! Fale! Fale, eu ajudo! Fale, eu ajudo! Fale! 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 Larga! 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 E agora vou trabalhar na obra 45 mil operários. Os Marnos vêm pelo Pinheiro aqui na zona, mas as madeiras exóticas vêm do Brasil. De Itália chega a status as pinturas, os livros, de França os Paramentos e em Tuerta e do Liège os Carbeiros. Brilha, sol de seis pontas, brilha, poder da luz do século. Sabem já os padres franciscanos. Já podes prometer ao Padre António de Lisboa, da vida que gerámos, tu és. Eu, porque me entreguei ao cobridor. O resultado é este convento, que juntos transportamos, grávidos que agora somos, de carne e de pedra. Isso aqui! Diz aqui! Diz aqui! Que mais queres? Queres estradas? Palácios? Já tantos canteiros? E tantos jardins? E tantos tetos? E tantos pátria? E tantos ainda regras? E tratados? E filósofos? E sábios? E tantos ainda esta merda toda? Tchau! 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 Tchau!